O tempo passa tão rápido, que a gente, quando vê, já é, eu achei que o meu tempo passou muito rápido. Eu me diverti muito, mas a minha vida não teve muito, muita lembrança, sabe? Aí, quando era nova, porque eu não tinha muito, meu alvo de família, com família, sabe? Eu sinto falta do alvo de família, eu deixo o alvo de meus irmãos. A ninguém sabe, quando pensava o nome de um filme, não consegue me contar, você tem que ver esse nome. Nome? É. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando por trocar. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que vem e que vai, a solidão que vem e que vai. E aí, já filma? É, tá filmando. Lely, deixa eu ver seu neném. Lely, ela fica revoltada. Lely aqui, cadê o filhotinho, querido? Deixa eu ver. Ai não, ela vai ficar brava. Cadê? Filhotinho pequenininho, cadê? 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 Fala seu lelencinho, pequenininho. Parece um rato. E ela quer me morder. Lelê? Cadê meu lelê, Lelê? Mas é muito bonitinho. Os filhotinhos dela são com quem? Com o viadinho. Deixa eu filmar o viadinho pra mostrar quem é o viadinho. Lelê, cadê o viadinho? Aqui o viadinho. Esse é o pai, o viadinho. O cachorro mais carente do mundo. Ela vai te dar feio, entende? É, sai daí, sai daí. Não pode ficar aqui dentro. Vai? Vai. O ser humano não precisa ter conhecimento com outro ser humano pra respeitar e nem pra ver que sente dor e que eu... Isso não tem nada de uma pessoa com a outra. Porque você, eu não conheço, você vai pegar na lata? Ah, é a travesti igual um bicho que aparece no seu jardim. Apareceu, você não sabe o que é, você pisizinho mata. Ué, tudo bem, ele é assim. A rua é um espaço de violência, um espaço onde a travesti se sente livre. Toda violência é um lugar onde ela pode trabalhar, entendeu? A rua se torna uma faca de duas ruas. É um lugar onde ela tem o sustento dela, mas é um lugar onde ela é violentada, assassinada, trucidada, entendeu? Então, ela vive entre a cruz e o estado. Depois que você vê que você consegue se sustentar sem nenhuma cobrança, sem ninguém te cobrando nada, e que você tem que ter responsabilidade, que você tem que ganhar dinheiro pra pagar as suas contas, senão você não sobrevive. Aí você tem que correr atrás, entendeu? Mas é muito duro isso, é muito estranho. Então, por isso é que eu faço essa militância hoje. Porque quando todo mundo fala que é travesti, ah, não quer trabalhar, fica numa esquina, sabe? Pois, gente, mas ninguém já trabalha pra elas. Eu quero que vocês olhem por esse meio. A pessoa tem que sobreviver. Você não vai ver uma travesti na rua, bonitinha, vai falar, não, vem aqui em casa, vou te dar um prato de comida, vou te dar uma roupa. Não, cada um vai se virar. Saiu de casa, tem que se virar. Então, eu quero que vocês expliquem como que essa pessoa vai se manter. se ela não quer vender droga e não quer roubar. Ela tem que sobreviver. Ninguém pega travesti e coloca ele de casa pra sustentar ele pra morar. Aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece? Ela descobre que alguma coisa nela faz com que renda dinheiro. Né? Porque ela vendendo um pouco dela, ela consegue ganhar dinheiro. Agora, dizer que dar emprego pra travesti é muito difícil. Até pra dar um emprego pra uma travesti, ela tem que estar nas normas da sociedade. Ela tem que ser bonitinha, loira, ser comportadinha, sabe? Ela tem que ser até diferente do padrão. Ela tem que ser melhor do que qualquer outra pessoa. Porque se uma menina trabalha numa loja, ela dá uma risada, ria alto ou conversa com um rapaz, é normal. Mas se uma travesti for fazer isso, aí ela já vai ser vigiada, já vai tomar um olhar se ela tá saindo fora do normal, sabe? Então, ela pra fazer isso, ela tem que ser mais normal ainda do que o próprio normal. Mas é muito difícil, sabe? Agora, você imagina, se uma travesti que tá no padrão, que é bonita, tem o olho verde, que tem o corpo perfeito, né? É tratada de uma maneira. Quando você imagina uma travesti negra, que não tem beleza, sabe? Que não é tão feminina, como ela é tratada. E ela é diferente da outra, que a outra é bonita. Não é diferente, ela é igualzinho. Ela é um ser humano como qualquer. Que diferença tem de uma travesti negra e uma travesti loura do olho verde? Mas com a sociedade estranha. Eu não saio nessa noite, eu não ando, mas eu andava na pedra segundo. Hoje em dia eu não saio mais. E eu até saio igual uma doida quando acontece alguma coisa com uma menina, mas eu venho correndo de eu lá e vou parar na pedra segundo. Mas posso subir, eu subo espaço. Eu não subo a pé pra minha casa. Eu não vou a pé. Eu não ando pra baixo e pra cima como todo mundo vai. Eu já recebi várias ameaças pelo telefone, sabe? Do cara chegar lá embaixo e falar que vai cortar minha cabeça, falar pras meninas. Essa vitória mesmo falou que ia quebrar minha casa, que ia entrar, que ia quebrar tudo. Que sabia que o negócio tava gravado no computador, que corta meu pescoço. Eu sei que eu não posso me arriscar. Eu tenho certeza disso. Porque o problema não é com as meninas, o problema é comigo. Eu que sou a linguaruda, eu que falo, eu que denuncio. Aqui na pedra segundo passa um ônibus tacando pedra das meninas. Agora você imagina, ele tem uma delegacia, não tem? Logo ali na frente. Aí passa um ônibus cheio de homem gritando, viado, desgraçado, eu vou te matar. Passa pra lá. Meia hora depois, a senhora nos vem de lá pra cá, gritando e tacando cada pedra desse tamanho. Será que é a delegacia? Ele nunca viu isso? Isso não cabe na minha cabeça, isso não existe. E vem aqui, olha. Tem que aqui pra te mostrar uma coisa. Tá legal. Aqui no meu portão. Aqui ó. Isso aqui foi apedrada. Isso aqui foi apedrada. Aqui no latifólio. Eu tive minha casa apedrejada. Eu vejo todo dia uma menina com a cabeça quebrada. Entendeu? Com a roupa rasgada. Isso eu vejo todo dia. Eu não leio em jornal. Eu não leio em revista. E eu tô pedindo caricitamente que alguma coisa aconteça. Porque senão vai ficar cada dia pior. As mortes vão acontecer uma atrás da outra. Porque gente, a gente tá aqui, tá tudo maravilhoso. Quando anoitece, a gente sabe o que que é a rua. A gente sabe o que que é a vida da gente. Nem dentro da nossa própria casa a gente tem sossego. A gente se sente segura. Porque a travesti e a transexual não são vistas como seres humanos. Não somos vistas como seres humanos. Não adianta. Não vamos mascarar. O gay e a letra. O gay e a letra são as pessoas que sofrem discriminação, sim. Mas nós, travestis e transexuals, sofremos realmente na pele o que é a transfobia. O que é realmente ser humilhada. Entendeu? Porque não temos nada, nada que nos apoie. Então, eu estou aqui pedindo encaricidamente que aconteça alguma coisa. Que alguma coisa se faça. Porque somos seres humanos. Votamos, pagamos impostos como qualquer outra pessoa. Não somos diferentes de ninguém. Simplesmente não temos palavras bonitas pra falar que não estudamos. Não frequentamos ambientes que muitos daqui frequentaram. Mas somos seres humanos. Qualquer pessoa aqui que levar uma tetrada vai sentir a mesma dor que qualquer menina que está na rua. Então, eu estou aqui realmente pra pedir uma solução. Porque se não houver uma solução, vai acabar todo dia parecendo uma menina morta. E não vai ter estatística nenhuma nunca. Porque a própria sociedade não nos dá esse direito. O que é que eles fazem? O jornalista coloca lá. Um homem com vestido estampado. Ué, eu nunca vi um homem com vestido estampado. Né? Um homem que apareceu em qualquer lugar. Um homem que estava trabalhando como travesti. Ué, como que eu trabalho como travesti? Esse nome travesti não é um encaixa na gente que nós não somos homens que se vestimos de mulher e nem homens que temos a prazer de se vestir de mulher. Nós somos mulheres 24 horas. Eu não tenho foto com a família. Só que essa minha irmã, que ela veio aqui. Essa foto foi tirada aqui. O que eu tenho com ela foi tirado aqui. Eu não tenho foto com o irmão. Nem desde criança. Mas quando você vai pro Rio, você não visita eles? Visita. Eu estou dizendo assim, foto de criança. Eu não tenho foto com eles. Eu saio muito cedo de casa. Porque nas fotos de carinha, meus irmãos tudo tem, mas eu não tenho. Quando a gente é criança, que as pessoas notam que a gente é diferente, que as pessoas dizem que a gente é diferente, então a gente começa a incomodar demais. E a gente não é tratado igual os outros irmãos. Você começa a se cobrar desde cedo, porque você fala diferente dos irmãos, tem gestos diferentes. Então é sempre cobrado. Então aquilo incomoda muito. Sabe? Aquilo vai te incomodando e você todo dia escutando aquilo. Você vê sua irmã ser tratada de uma maneira, seu irmão ser tratada de outra maneira. E você sempre tendo defeito, sempre tendo defeito das pessoas colocando defeito em você. Então aquilo vai acumulando. E uma hora você não aguenta mais. Uma hora você não supoca mais aquilo. As pessoas sempre falando, sempre te criticando. Sabe? Porque o vizinho... Aí tem uma festa, você não pode ir na festa. Porque o vizinho vai. Aí toda vez que acontece alguma coisa, tem sempre uma piadinha. É, sabe? Hoje em dia eu não tenho nenhum sentimento. Hoje em dia pra mim... Você chega numa fase da sua vida que você acha tudo normal. Claro que eu choro, me sinto mal com muita coisa... Eu te gosto de um abraço, de um carinho, dá pra falar... Ah, e se a esposa você acaba ficando carejada. É você? Sabe? Tem coisas que eu precisava muito mais que um abraço. Eu precisava ver minhas casar. Eu precisava ver um sobrinho meu nascer. Entendeu? Então isso tudo é... Você não vê então... Uma coisa que você vai guardando, vai guardando. E é que eu te acompanho pro resto da vida. A diferença é que você acaba colocando na sua cabeça, aquela paranoia na sua cabeça, que você acha que você não tem valor. Sabe? Que você é uma coisa descartável. Que eu sinto isso, como eu era antigamente, como as meninas são hoje em dia. Sabe? Tem muitas meninas que acham... Ah, não, eu não vou fazer isso porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. De tanto você sofreu preconceito, sofreu as coisas... Você acaba se acostumando que você não pode em tal lugar. Você não pode pegar um ônibus. Você não pode entrar em tal lugar. Sabe? Acaba que acontece isso. E aí, minhas irmãs e o pai. Você tem duas irmãs só? Não, tem mais. Esse aqui é um... Esse aqui é um diamantino. É que foi uma das feijoadas que eu devido em casa. Que diferença tem entre aquelas meninas e aquelas esquinas? Nenhuma. A sociedade me vê da mesma maneira. Eu, quando chego no aeroporto... Ah, senhora. Ô, senhora. Eu pego minha identidade e pego. O senhor. Eu falo desgraça. Continuo te chamo de senhora. Por que eu deixei de ser senhora? Por que a travesti ela sempre mora em gueto? Dificilmente você viu uma travesti morar em uma boa casa. Dificilmente você via isso. Por quê? Porque ela é obrigada a morar em gueto. Favela. Ou num casarão cair no hospedaço. Você não vê uma travesti que morava assim em uma casa. Entendeu? E se tiver uma casa assim incomoda as pessoas. Que não tem aquilo. O que que tem essa casa aqui? Tem nada. Essa casa não tem nada. É uma casa incomoda qualquer. Mas isso aqui incomoda. Como que aquelas sobrevistas moram ali? Como é que elas sobrevivem pra morar ali? Quem são elas pra ter dinheiro pra morar numa casa daquela? No Carlos Prates? Isso tudo faz uma graça das pessoas. Quando tinha alguém morando no caso. Se tivesse alguém morando aqui. Eles escreviam num muro assim. Poço de AIDS. Sai fora. Tocavam pedras. Expulsavam. Sabe? A maioria das pessoas morava em zona. Aqui tinha uma zona imensa. Você sabe que antigamente morava em zona. O que incomoda a sociedade é você fazer igual. Aí eu posso alugar uma casa aqui. Uma outra alugar a casa ali. E conviver com os vestidos. Pra deixar de passar na rua. Teve um tenente aqui. Que ele chegou a falar pra mim. Que ele ia proibir os vestidos passar aqui na rua. Ele falou isso aqui no meu portão. Eu falei pra ele assim. Como é que ela vai almoçar? Jantar? Como é que ela vai na badaria? Não interessa. Chegou a botar revolta. Toda criança de menina embaixo. Eu amassei muito barro. Pra hoje tá as meninas de vestidinho na rua. Que antigamente travesti era um cego. Só saia a noite. Você não viu uma travesti de dia. Você não viu uma travesti pegar ônibus. E hoje em dia você vê. Uma travesti pegar ônibus. Claro que sofre. Lógico que sofre. O preconceito maior é sobre a travesti heterossexual. Porque quando ela chega no lugar. Ela não vai deixar o peito e a bunda vindo de casa. Ela leva junto. Então a travesti heterossexual quando chega. É um empate. Não adianta que as pessoas chocam. Travesti é muito bom na casa do soco. Na minha casa ninguém quer. Eu tô cansada de ver homem. Cara assim olhando num buraquinho. Mulher olhando num buraquinho. Pra saber que a gente só pode fazer onda de casa. É como se a gente fosse um mito. Uma coisa estranha. Sabe? As pessoas acham que a gente faz sete 24 horas. Uma transar a outra. A gente fica transando a outra 24 horas. Não sabe que eu faço almoço. Que eu pulo de cachorro. Que eu lavo roupa. Não. É tretação 24 horas. A gente acorda com a perna acima. A outra. Tem que comer o cabalô. Não. Eles acham isso. E não é gente. A gente fica totalmente diferente. A gente nem gosta de desatar. Eu nem gosto de desatar. Já tem tanto na minha vida. Tô também nojo. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Só tem esse sexo. É o dom sonhando com sexo. Não é. A gente tá numa filha como qualquer outra pessoa. Você não faz comida nenhuma? Não. Até faz. Nem dentro. Mas ele faz mais que a comida dele é mais gostosa. Você desculpa eu não. Me desculpa eu não. Para fazer. Não. É só comida nenhuma. É assim que você aprende. É só. É só. Eu aprendi a fazer um tempero. Não. Mas eu sei fazer algumas coisas. Mas eu só faço como. Ovo cozido. Não. Você fizer estrogono. Miojo. Estrogono. Miojo. Eu detesto miojo. Não. Você vai trabalhar no hospital. Por causa de miojo. Não. Você tem que fazer uma outra coisa. Se fizer arroz, feijão e estrogono. Mas eu gosto de fazer coisa simples. Não tenho muita paciência. Você gosta de fazer uma coisa só, né? É. Não tenho paciência para cozinhar. Aí você acostuma, né? Ele cozinha bem. Quando você tem alguém cozinhando bem em casa. Você acostuma a fazer as coisas. Verdade. Em casa todas elas falaram. Ai, não sei fazer nada. Não tem nem que ficar um novo. Vai lá. Espera que ela chegasse a frente. Belo Horizonte é uma cidade que diz que é uma cidade acolhedora. Uma cidade maravilhosa, onde as pessoas são amáveis. Gente, nós não podemos deixar acontecer isso. Eu não sou de Belo Horizonte. Eu sou carioca. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro aqui há 26 anos. Eu escuto muito as pessoas falarem. Ué, mas se você não é daqui, você não tem que estar se metendo em nada. Eu realmente, eu sou uma pedra, um sapato de muita gente. Mas eu luto pela minha comunidade. Eu podia estar em casa agora, dizendo que sou mulher. Porque eu passo como mulher em qualquer lugar. Mas eu não sou uma mulher. Eu sou uma travesti. Sou mulher assim de sentimento. Eu quero ser mulher. Me vejo como mulher. Mas eu estou aqui lutando pela mulher, porque ela já tem quem lute por ela. Eu estou lutando pela travesti. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Mas com o tempo você vai vendo que você não muda tanto não. Eu fui, agora há pouco tempo, eu fiz a cirurgia de catarata. Então eu precisei ir no médico para fazer os exames e tal. Aí eu peguei e falei para as meninas. Meu nome é Tal, mas eu gosto de ser chamada Janique. E fui para uma sala e foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. E aquilo foi me dando uma agonia. Aquilo já estava começando a suar. Porque eu estava preocupada se a mulher realmente ia me chamar Janique. Quando a mulher falou Janique, parece que eu, sabe, me deu aquele alívio. No outro dia foi a mesma coisa. Em todo lugar que eu ia ia pagando os exames. Em todo lugar que eu ia, eu me sentia com medo daquilo. Então a gente, eu vi que mesmo depois de muito tempo, que eu ainda consigo enfrentar muita coisa, tem muita coisa que ainda me dá medo. Que ainda me dá pânico. Eu acho que a mulher, ela está nos altos. Na maneira que ela é, sabe. Porque ser mulher não é só sexo. Ser travesti não é só sexo. É ser aquilo que você quer. Sem precisar te pensar no sexo. Eu me sinto uma mulher, eu sou uma mulher, sabe. Eu não preciso de cirurgia para isso. Porque eu já provei que eu sou mulher, entendeu. Sem precisar fazer nenhuma cirurgia. Eu enfrentei o mundo inteiro. Eu enfrento o mundo inteiro até hoje, sabe. Eu perdi o amor da minha família. Eu perdi o carinho da minha família para ser aquilo que eu quero ser. Então por que que eu vou dar a ousadia de alguém dizer que eu não sou aquilo? Não é, gente. Claro que eu sou. Eu lutei minha vida inteira para ser o que eu sou, sabe. Refis meu corpo, coloquei silicone, sofri, chorei. Passei muitas vezes chorando. Passei fome, passei frio, sabe. Apanhei muitos de polícia. E hoje eu vou deixar alguém dizer que eu não sou mulher. Quem quiser falar que fale. O importante é o que eu sou, o que eu sinto, o resto para mim. Hoje eu me sinto mais feliz do que hoje também. Realmente eu vivia muito rápido. Hoje eu curto mais, mesmo com muita perturbação, mas eu curto mais, sabe. Você fica mais feliz vivendo a vida devagar do que a mochurrada. ou nem そaria de ir grassroots. É assim que eu vou pedir para mim. Eu vou ler uma pessoa está aqui. Eu vou ler a wirkaim e eu vou ler da minha casa. Eu vou ler uma pessoa, sabe? Eu vou ler uma pessoa e falar na sua casa. Eu vou ler uma pessoa. Eu vou ler a minha vida. Eu vou ler uma pessoa. Eu pegando uma pessoa e lembrando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto